E aí, amigas? Voltei aqui pra mais um vídeo. E eu tava essa semana olhando os perfumes, separando pra fazer rodízio. Vocês sabem que eu tô sempre trocando, querendo usar perfumes que estão parados, enfim. Sempre chega muita novidade por conta disso, a gente acaba deixando de usar alguns perfumes, né? Mas eu tento sempre fazer um rodízio, porque eu não gosto que fica perfume parado. Daí eu vi alguns perfumes que eu praticamente não usei e tem perfumes aqui que eu acho que eu só experimentei. Daí eu resolvi gravar esse vídeo pra contar pra vocês. Então eu vou começar mostrando esse perfume aqui, que é o Luna Força, ele é da Natura, um perfume maravilhoso, que eu vou referir aqui em mim pra esse gente, por que que eu não usei? Porque fica parecendo assim, ah, que eu não gostei tanto, que eu gostei, mas que eu não amei. Mas não é isso, é por conta da demanda, vai chegando outro, a gente precisa testar. Então esse é um perfume que eu usei pouquíssimas vezes, ele é um perfume que ele lembra um pouco de alguns da linha, né? Ele me lembra um pouquinho do Luna Fascinante, por conta mesmo da Paramela que tem ali, ele tem a mecha na saída, tem a pimenta rosa, que a gente sabia que a Natura adora colocar, né? Nos perfumes, tem nota de framboesa, enfim. Tem um fundo assim também mais puxadinho pra um patchouli, que também já é bem característico, né? Da linha dos perfumes chifres. E é um perfume que eu comprei e praticamente não usei. E o próximo perfume que eu comprei e praticamente não usei é também da Natura e é o Morro da Minha Vida. Gente, esse aqui eu confesso que eu tenho um pouquinho de dó de usar. É um perfume descontinuado e eu tava atrás de um perfume com cheiro de maçã do amor e tal. Uma amiga acabou indicando esse perfume e, gente, realmente, ele tem o cheiro da maçã e você sente caramelo. Então faz aquela assim, sabe, ilusão na sua cabeça mesmo da maçã do amor, um cheirinho muito gostoso. Não foi o perfume da maçã do amor da minha vida, porque depois eu acabei encontrando, né? Quando eles lançaram o perfume Kisminal e com a maçã do amor que eu procurava ali. Mas esse perfume aqui, ele é maravilhoso e ele tem um cheirinho fresco. Ele tem nota de maçã, né? Lógico, tem de bergamota, também tem a pimenta rosa. No fundo tem a baunilha, então você consegue sentir um leve toque de uma maçã mais doce. E assim, uma maçã misturada assim com a doçura mesmo, como se fosse puxado pra um doce de maçã. Não exatamente a maçã do amor, aquele doce mesmo, aquela maçã caramelizada. Mas sim, tem um cheiro de um docinho de maçã. E ele é muito gostoso, a saída dele tem um frescor muito bom. E eu comprei e praticamente não usei. Porém, esse aqui eu tô explicando que, por ser descontinuado, eu acabo economizando. E o próximo perfume que eu comprei e praticamente não usei, é o perfume da marca Jimmy Choo e ele se chama Fever. É um perfume que tem um fresco muito lindo, parece uma miniatura, né? Ele tem apenas 30ml. Um perfume que tem um valor um pouquinho elevado, lógico, eu comprei na promoção. Mas usei poucas vezes esse perfume, até que inclusive essa semana ele vai estar nos usados. Porque eu separei ele pra usar, por conta disso, né? De ter usado poucas vezes. Ele tem nota de amêndia, ele tem uma orquídea. E o fundo dele, ele é mais cremoso, tem nota de fava tonka, ele tem avelã. Tem notas bem gostosas, né? Tem nota de baunilha, também tem um café. Então, assim, ele tem uma saída mais fresca. E logo ele, quando vai evoluindo, fica um perfume bem mais encorpado. Um perfume muito gostoso, uma pegada assim, mas de perfumão. Comprei e praticamente não usei, mas preciso usar mais. E mais um perfume que eu comprei e praticamente não usei, é esse perfume da Bárbara, que é o Beauty Cher. Parece, né, que já foi embora um dedinho do perfume, gente. Mas eu só usei ele uma vez. É um perfume que, assim, o cheiro dele é maravilhoso. Porque ele tem notas muito gostosas. Ele tem lixia, ele tem mandarina, peônia, a pera, que eu amo. Tem um fundo bem amiscarado. Porém, é um perfume que na minha pele não fixou nada. Gente, mas quando eu falo é nada, é nada mesmo. É coisa de meia hora, o perfume sumir. Não tô falando de um perfume que a gente usa. Aí ele não projeta tanto, mas tipo, passa uma hora, duas, três, quatro, cinco. E você procura, ele tá ali, né? Se tá um pouquinho perfumado, ele tá na sua roupa, gente. Eu não sei, esse perfume não fixou na minha pele. Pode ser um problema desse perfume comigo. Enfim, eu vou até deixar ele parado, né? Eu vou deixar ele quieto mais um tempo. Porque eu quero ver se ele vai dar uma macerada, se vai acontecer alguma coisa. O cheiro dele é muito bom. Ele lembra cheiro de shampoo, de cabelo limpo, sabe? Mas, eu praticamente não usei. Eu usei ele uma vez só. Por conta dele ser muito leve, eu acabei ficando um pouco chateada com ele e tal. Mas a gente vai fazer as partes. E por isso, eu praticamente não usei esse perfume. E outro perfume que eu praticamente não usei. E esse perfume, eu também devo ter usado uma vez só. Ou só experimentado. É o perfume da Shakira. Esse aqui é aquele que tem o fracinho de microfone. Eu vou até pegar o outro pra mostrar pra vocês qual que é. É igual desse aqui. Porém, esse, por ter mais ml, ele vem com a tampa do microfone. O meu menorzinho, né? Esse rosinha aí, ele não vem porque é de 30 ml. Esse perfume se chama Dream. Esse rosinha se chama Sweet Dream. São parecidos, porém, o Sweet Dream é um perfume mais fresco. Ele tem nota de framboesa, de groselha, bergamota. Tem um caramelo ali, que traz uma cremosidade. Dá uma adocicada nessa fragrância. Mas não deixa de ser fresco. Então, a diferença desse pro outro, né? Que no caso, esse aqui que tá juntinho aqui do lado. É que esse daqui, ele tem mais cheiro de caramelo. E o Sweet Dream, ele é mais fresco. Um perfume dessa seleção que eu praticamente não usei. É o Patrícia Bravanel. Esse aqui, pra falar a verdade pra vocês. Eu não lembro se eu usei, se eu não usei. Ou se eu só experimentei. Porque desceu um pouquinho, de repente, que eu só experimentei. Porque se você me falar assim, Ruth, qual é o cheiro dele? Não sei. Eu vou até dar uma borrifadinha dele aqui. Esse aqui, eu não criei nem memória olfativa dele. Não sei nem falar pra vocês. Por isso que eu borrifei aqui, pra poder sentir, né? E a gente poder comentar um pouquinho. É um perfume que ele tem flor de laranjeira, tem mandarina, tem toranja. Tá tudo anotadinho aqui, tá, gente? Eu sempre anoto uma nota ou outra. Porque eu posso esquecer. São muitos perfumes. Mas sentindo ele aqui agora, uma nota que eu não anotei. Mas que muito provavelmente ele tem. Eu até deixo pra vocês aqui, se tem ou não. É o cheiro de mel. Eu senti um perfume assim, floral, mas um toque de mel, sabe? Nada é puxado pra gourmand, não, gente. Não tô falando tipo mel de scandal, esse tipo, não. Mas eu senti um mel mais ou menos parecido com a flor de paramela que tem lá nos perfumes da Natura. É um perfume bem gostoso. Ele até até me lembrando algum outro, que eu não sei qual, mas um cheiro que eu já senti. E praticamente não usei. Preciso usar mais esse perfume também. Outro perfume que eu comprei e praticamente não usei é esse perfume da Pachá Ibiza. Eu acho lindas essas garrafinhas. Eu tenho vontade de ter todas, mas por que que eu não compro? Não dá, né, gente? Não dá pra comprar tudo. Não dá pra ficar comprando perfume só pelo frasco. Não dá. Então, assim, comprei, paguei. Esse aqui eu lembro. Foi R$49,00. Super promoção, porque ele custa uns R$80,00, R$100,00. Um preço bem ok. Achei que tava bem tranquilo na época de comprar. Ele tem notas frescas, né? Ele tem limão bergamota, tem notas florais. E ele me lembra demais a Light Blue. Ele segue toda aquela proposta do Light Blue. Esse aqui eu não usei, por quê? Quando eu comprei, estava entrando frio. Eu acho que eu usei sim uma vez. Mas, ou experimentei, não sei. Mas, estava entrando frio. E o que acontece? Por ser um perfume muito fresco, ter essa pegada do Light Blue, eu prefiro usar quando tá em dias quentes. Daqui a pouco já vai virar chavinha. Os perfumes que vocês vão começar a ver aqui eram os perfumes que eu não estava usando. Perfumes mais frescos, enfim. E o próximo perfume que eu comprei e praticamente não usei. Esse aqui eu acho que eu não usei, tá? Esse aqui eu acho que eu só borrifei ele pra poder sentir. É o Selfie. Hashtag Selfie, ele é da água de cheiro. E esse aqui é o Purple. Ele tem nota de framboesa, ele tem abacadamomo. Tem também notas de âmbar no fundo. Perdão, mas eu acho que no caso é uma equilibrada. Porque ele não deixa de ser uma fragrância fresca. Ele não tem, assim, uma pegada de perfume ambarado. Eu acho que esse âmbar veio só pra manter um equilíbrio. Segue uma proposta do perfume Yes Ayan. Parece? É um dupe? É um, sei lá, um contratipo? Não. Mas se você gosta do Yes Ayan, você pode achar que ele seja parecido. Algumas pessoas acham ele bem parecido. Pelo menos que comigo não aconteceu. Eu não achei essa semelhança toda. E o próximo perfume que eu comprei e praticamente não usei é o Jasmine Verbena, que é da linha Aqua Vibe. Esse aqui eu comprei, só eu experimentei também. Usei acho que uma vez só e uma vez experimentei quando chegou. Comprei, fiz vídeo pra vocês. O cheiro que eu gostei, mas porém é um cheiro fresco. Então, assim, eu acho que esse aqui é o perfume pra um dia que tá muito quente. Eu chego do trabalho, atarefada. Vou correndo tomar um banho, quero ficar fresquinha, quero relaxar. Esse tipo de perfume. É uma água, né, gente? Colônia, um body splash, mas eu chamo tudo de perfume. Ele tem essas notas frescas, né? Pegamosa, tem a verbena, né? Que tem essa função mesmo de ajudar nesse relaxamento, enfim. Tem almíscar também no fundo e tal. É um perfume que é pra isso mesmo. É pra aquele momento mais tranquilo. E por conta do clima, agora eu acabei não usando. E por último, o perfume que eu comprei, praticamente não usei. É da linha Meu Bem Estalha, da Água de Cheiro. Esse aqui é a Energia do Limão Siciliano. Amo essa nota demais. E não usei por quê? Porque estamos no inverno. No inverno, mais ou menos, né, gente? Porque aqui na minha cidade de dia tem efeito calor e a noite tem efeito muito frio. O inverno do jeito que eu nunca vi. Durante o dia tá sendo o verão. Mas assim, mesmo sendo o verão, a gente sente calor se a gente for na rua. Pra ficar em casa, ainda tá bem friozinho. Então, eu tô esperando aqui, de fato, né? A estação certa, por Deus, a ele. Eu prefiro, nessa época mais fria, usar perfumes mais doces, mais quentes. Perfumes que me aquecem. Porque quando chegar o calor, eu sei que eu não vou usá-los. Então, a gente acaba realmente fazendo essa divisão. E ele é um perfume que tem nota de limão, ciliano, bergamota, toranja. Tem um hortelã aqui que tá bem evidente. Porque ele dá certo, um azedinho. Ele não chega a dar um mentolado, mas ele dá um azedinho, sabe? Um frescor. Tem almíscar. E tem um caramelo no fundo que ele vem pra dar uma leve adocicada. Não é nada curma, não. Ele dá só uma leve equilibrada na fragrância. Pra não ficar tão azeda. Então, gente, esse foi o meu vídeo de hoje. Mostrando perfumes que eu comprei e praticamente não usei. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.